Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim aqui ensinar como fazer um portal automático, então vamos lá essa enrolação. Primeiro vocês fazem um portal, ok? Desse jeito, com um pra baixo. Coloca aqui uma alavanca, coloca aqui dois ejetores. Aqui você coloca uma pederneira e no segundo você coloca um bode de água. Então agora vocês vão fazer isso aqui que eu tô fazendo, ok? Colocar isso aqui, redstone em cima desses blocos. Aqui vocês vão colocar outra pedra, um repetidor de redstone. Aqui vocês vão colocar um pistão por dentro e uma pedra em cima. Aqui vocês colocam uma tocha, ok? Aqui vocês... uma tocha de redstone. Aqui vocês vão colocar uma pedra e um redstone em cima. Aqui você coloca três. Vocês vão colocar um repetidor de redstone aqui e isso aqui. Coloca o repetidor de redstone no nível dois, ok? E é isso. Agora tá pronto. Então foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve e compartilha para todos os seus amigos. E foi isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!